Pelos meus óculos, vocês já estão vendo onde eu estou, né? Onde tem sempre novidades maravilhosas, tanto para homens quanto para mulheres. Esse daqui, gente, não sei se eu vou largar não, tá? Eu sei que é gula, porque eu tenho muitos óculos, mas é que óculos já virou um acessório. Você troca roupa, troca o óculos, tem o solar, tem o receituário e aqui na ótica facial tem sempre tudo o que a gente gosta de ver. Coisas lindas, maravilhosas. Mas o nosso assunto de hoje é mais sério do que esse, viu, gente? Nós estamos aqui para chamar a atenção de vocês a um problema que nós recentemente vimos aí nas redes sociais. Um problema infantil, um câncer raro ocular. Então é sobre saúde ocular que nós vamos falar hoje. Vocês já levaram as crianças no oftalmologista esse ano? Importante agora na volta às aulas ficar de olho, né? Literalmente, se tem algum probleminha de visão, né? Às vezes as crianças esfregam muito os olhos ou se tem alguma nuvenzinha branca. Essas coisinhas assim. Mas o problema pode ser muito mais sério, como por exemplo a gente viu a retinoblastoma. O retinoblastoma é um tumor maligno, raro, originário das células da retina, que é uma parte do olho responsável pela visão e afeta um ou os dois olhos. É um tumor primário, mais comum no olho de crianças e pode estar presente ao nascimento. Por isso é importante a visita ao oftalmologista. A gente não sabe o que tem por trás dos olhinhos, né? E muitas vezes a gente pode evitar outras futuras doenças. Então é pra isso que nós chamamos essa criançada linda, que são as blogueirinhas de Joinville, pra mostrar esses looks pra vocês. Mesmo aquelas crianças mais sapequinhas, elas vão se sentir muito à vontade, porque existem hastes super flexíveis, existem os óculos super coloridos e as marcas legais, porque as marcas investem cada vez mais nesse mundo fashion, principalmente da criançada. As blogueirinhas de Joinville vêm aqui pra dar esse recado de uma pessoa que está presente ao novo. pra vocês, vamos cuidar das nossas crianças, vamos levar as crianças ao oftalmologista o quanto antes principalmente agora né gente, que elas ficaram tanto tempo online, estão de volta no presencial como é importante a gente proteger esses olhinhos, não é verdade? é isso, o recado era esse mas pra completar e pra encerrar essa matéria mostro mais uma vez esse óculos que eu sei que aí do outro lado da telinha vocês também estão achando super diferente ele pode ser usado assim ou até com a corrente pra frente, existem muitos looks novos aqui e as marcas maravilhosas ótica facial de olho no seu bem estar, são cinco lojas pra você em Joinville e também temos Curitiba Tchau 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 Tchau